53 e meio, amarelo para o Di Plácido, pode ser a última bola. Acho que ele não foi não. Pode ser a última bola do jogo, Venga para a cobrança, pode ser a bola de uma das maiores viradas que a gente já viu. Venga para mandar para a área, 53 e 40, Venga levantou, emendada, gol! 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 Gol do Palmeiras! Inacreditável, inacreditável! Tem que mandar, eu vou ter que mandar. Pique-Petol do Palmeiras! Murilo, 54 minutos! Acredite, eu vi, eu vi, eu vivi! Murilo, Palmeiras 4, Botafogo 3, de perder a voz, de perder a calma, de perder o juízo, de perder a saúde! Esse é o Palmeiras, Diabel Ferreira! Não há, no futebol brasileiro, de 2020 para cá, clube mais resiliente, clube mais vencedor, clube mais forte, clube mais indestrutível! Esse é o Palmeiras, Ricardo Martins! Para aqueles que duvidavam, para aqueles que achavam que o Palmeiras estava morto, o Palmeiras está muito vivo! Murilo faz o quarto gol, o Palmeiras está vivo no campeonato a três pontos do Botafogo! O Palmeiras, Diabel Ferreira, três anos de trabalho, oito títulos, parecia morto e está de volta ao campeonato! Resta saber como esse Botafogo vai reagir a partir de agora! Acabou! Acabou! Uma das maiores viradas na história do campeonato brasileiro! Esse é o Palmeiras! Esse é o Palmeiras! Esse clube é indestrutível! Esse é o Palmeiras! Atenção, Botafogo! O Palmeiras chegou! E quando o Palmeiras chega, é um problemaço, Ricardinho! Já não está no retrovisor! Está engatado! Está dando farol alto, já foi! Está batendo no bumbum do Botafogo! Esse carro do Palmeiras! O que nós vimos hoje aqui é inacreditável! Tiquinho Soares hoje não dorme! Tainá Espinosa! Esse é o Palmeiras! Boa noite, Tainá!